Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vata, Pita e Kafa. Quarto Namastê Experience. Então, o abdominal é um abdominal bom pra pita quando a gente tá fazendo abdominal com torção, ok? Abdominal que é só daqueles que a gente fez pra cá, que levanta a perna, baixa a perna e tal, não adianta pra pita. Pita a gente tem que tá fazendo, ó, fígado baixo, fígado baixo, fígado baixo, fígado baixo, fígado baixo, fígado baixo, ok? A gente quer sempre torcer o corpo enquanto a gente tá fazendo abdominal, certo? Posso descer mais pra não fazer abdominal? Pode, pode fazer assim também. O que importa é, joelho pra um lado, queixo pro outro. Porque isso tá espremendo os órgãos internos. Certo? A gente tá conciliando. Tá beleza aí? Legal? Bonita praia. Pessoal passando de bicicleta. Legal. E o objetivo aqui não é fazer muito movimento aeróbico assim grandão não, tá gente? É comprimir os órgãos internos. É, cara. Vai sobreviver. Amanhã tá muito feliz, né? No personal. Quando o personal vai chegar e vai falar, pô, é um espetáculo. Aí puxa um lado, passa bem, puxa outro lado. Lembra que o objetivo do pita não é fazer exercício aeróbico. O princípio que o exercício aeróbico ele só faz dentro da água. Ou num lugar onde tá muito fresco. O objetivo do pita é fazer exercício anaeróbico, fazer força, ficar sentindo cansado e não ficar muito quente. Ok? Relaxa. E aí pode arrastar na costura do peixe. Põe a mão debaixo do bumbum ou da coxa. Joga pra abrir bem a externa pra esquerda. A costura do peixe é bem boa. Relaxa. Aí agora cruza uma perna sobre a outra. Não. Eu tô cruzando a perna direita, tá? Vou fazer pro lado direito. Só pra vocês saberem. E aí vai fazer abdominal pro lado direito. Direita? Eu cruzei a perna direita por cima e tô fazendo abdominal pro lado direito. Espreme bem esse fígado aí. Agora não faz força no seu, o seu pescoço fica quase no chão. Você tá levando o foco pra essa região do fígado. Certo? Ó, errado, ó. Pescoço anal. Se você tá sentindo que a cervical fica mais dura aqui, é porque você tá fazendo a força no lugar errado. Ó, abre e fecha o cotovelo aqui. Abre e fecha o cotovelo. Faz força na região do baixo e bem. Aí descansa a cabeça, cruza as pernas de uma pra outra e tomba pro lado esquerdo. É uma postura postiva dançante. Ah, você vai tombar pro lado. Com o pé direito em cima. Pé direito em cima e vai tombar pra esquerda. Correto, entendi. Vai olhar pra direita. Os braços. Os braços. O braço esquerdo. A mão tá apoiada em cima do joelho direito. E o... O direito tá... Esquerda e direita, né galera? Isso aí. E o braço direito, você tá apoiado no chão, você tá olhando pro teu cotovelo direito. Volta ao centro. Inspirando. E tomba pro outro lado pra esticar. Volta ao centro. Cruza a perna esquerda por cima. E aí ó. Atenção. Dá uma olhadinha. Ó. O objetivo desse abdominal, ó. É fazer força com o seu... Seu cotovelo, você tá fechando o seu cotovelo, você tá comprimindo essa região aqui. Próximo ao costelo. Ok? Essa região do braço e a região do fígado, ó. Você tá fazendo muita força com... Esquerda. Mas não é? É? Então tá bom. Então ó. O ideal é você procurar fazer de uma forma que teu pescoço esteja confortável. Se teu pescoço tá confortável, tá tudo bem. Se não, você só faz aqui ó. Pequenininho. Certo? O objetivo daí é fazer com que você esteja com essa região próximo às suas costelas sendo ativado. Quando você aproxima o seu cotovelo e o seu joelho, você tá expirando. E relaxa a cabeça. Toma as pernas pro outro lado. Estica. O que você comprimiu agora você tá esticando. Um é bom pra bombear. Outro é bom pra soltar. Um é bom pra bombear. Outro é bom pra soltar. Que você bombeou. Um é bom pra soltar. Um é bom pra soltar. Um é bom pra soltar. Sente a pressão na parte mais superior do abdômen. A gente está trabalhando principalmente a faixa onde fica o fígado e o barço. Que é a parte mais superior do abdômen. E relaxe. Toma a perna de um lado, toma a perna do outro lado. Se a perna vai para o lado A, o rosto vai para o lado B. Agora vamos virar para deitar sobre o lado esquerdo. Estica a perna de baixo. E a gente vai fazer abdominal trazendo o joelho direito para o próximo de você. Os seus dois braços estão mais ou menos protegendo que nem se fosse um boxeador. Botando a guarda. Isso, botando a guarda. As meninas sabem muito bem sobre isso. Os meninos podem olhar para ver como é que isso faz. Agora descansa a cabeça. Estica o braço debaixo da cabeça. Inspira, sobe o braço, sobe a perna. Inspira, desce a perna. Deixa a cabeça bem apoiada no braço. O braço que está por baixo está esticado. E a perna de baixo está suavemente contra ele. Está fazendo pressão na lateral. O movimento você está em uma linha, como se você estivesse em cima de uma corda blanda. Todo o seu corpo está em uma mesma linha aqui agora. Você levanta o pé como se a parte externa do teu pé estivesse indo para o teto. Não o bico. Oi? Não é para virar a tua bacia não. É como se você estivesse fazendo um movimento onde a parte externa do teu pé vai para o teto. A parte externa é essa parte dura. Feliz e contente. Assim? Ótimo. Agora vai fazer a postura da cleópolis. Pega a cleópolis aqui, dobra a perna de baixo. Tá? E aí você vai fazer bolinhas. Isso tudo para massagear o fígado e o braço. Dói teu culote e trabalhei isso também. Trabalha com a direção também. É bom. O objetivo da yoga de Pitta no final é que nem a unha nem o cabelo esteja doendo. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Agora inverte. Atenção. Sorriso no rosto na hora da inversão. É. Isso. Sorriso no rosto. A parte externa do teu pé. Trabalha o sorrisseps. Trabalha o sorrisseps. Trabalha o sorrisseps. A partir ali do lado do dente. Isso. Ótimo. Feliz. Uh. 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 Muito legal. Boa, né? Boa, né? Boa, já? E esse Pitta de vocês também está bom. Isso. Relaxa. E agora, dá um parabéns. É importante porque essa camada vai estar tudo no alto. Não, não para a gente. Agora, levando as duas pernas. E abre com um elástico. Como se você tivesse. Porra! Tem mãe não, cara? Tem mãe não? Muito bem, é pra manter o sorriso na voz. É isso aí, galera. Chega o braço. Chequinhos e mais parentes. Um parente. É isso aí. Dois tozão, dois tozões. Verão 2015, é isso aí. Vou do lado agora, galera. Que felicidade. Aham, café da briga esperando. Aí agora, vamos lá. O primeiro tá com o braço de baixo esticado e você vai entrar na postura do boxeador. Postura do boxeador. Você vai fazer o joelho pra perto do seu tórax. He se tenta com o disco. Quando elevar em baixo meio efe. Não é, ela é sorrindo muito. Isso, relaxa. O braço de baixo por enquanto esticado. E a perna de baixo só a mente ativa, levanta e abaixa. A mão esquerda está apoiando o chão. Levanta e abaixa. Deixa o chão aí e não deixa ele fugir não. Levanta e abaixa. Eu quero fazer esse movimento bem devagar. Ele fica bem devagar. Isso, bem devagar. Se você acha que está fazendo ele bem, faz ele encameiramente. E aí você vai ver como ele fica muito divertido. Está congelando. Está congelando? Ótimo. Quando começar a queimar, você não crie que está bom. Deixando toda a musculatura seca e definida. Coisas que os flutas adoram. Se fosse para cá, foi ser rápido? Era para esquentar. O Peter não está fazendo esse movimento para esquentar. Alguém está morrendo de calor aí? Não. Porque você não está no entanto. A galera está no entanto. E pronto. Relaxou. Um microsegundo. O suficiente para ir para a postura da quiópaca. Charmosa. A perna de baixo dá uma dobradinha. E aí agora eu começo a fazer a bola. Inspira quando a perna sobe. Respira quando a perna desce. Vai fazendo isso bem devagar. Vai fechar a sua musculatura bem... A mão sempre aqui embaixo, né? Oi? Essa mão fica aqui embaixo. A mão sempre embaixo. Faz esse movimento. Quero fazer com que toda... Faz um arco bem grande. Para fazer bastante pressão no braço. Feliz. Pode virar para o outro lado. Inverter o sentido. Isso. Sorrisão no braço. Isso aqui você tem que fazer como se você estivesse fazendo uma reunião de negócios. Assim, super relaxar a maverna. Então, use a tua respiração. Use a tua respiração para jogar a prana para a ponta da perna. Observa onde a tua mente está. Joga a tua mente para a ponta do movimento. Isso faz com que o movimento vá de boa. Essa mão você pode apoiar no chão. Depois de um tempo, isso daqui fica uma coisa bem de boa. Você aprende a jogar a tua mente para fazer o movimento. E não ficar... Ah! 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 Aí estica a perna de baixo. Estica um braço lá por trás. E faz o movimento de elástico. Um. 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 A história é da borboleta. Participe você também do nosso próximo retiro.